O número de instalações de kits GNV vem crescendo a cada dia. Apesar da alta, ainda é preocupante a quantidade de carros nas ruas que estão rodando sem a menor inspeção, e isso pode resultar em acidentes. A melhor maneira de evitar é procurar sempre uma instalação séria e que siga todos os padrões do Inmetro. A gente está aqui com o Wagner Barbosa e ele é o diretor técnico do IBRAIDV e ele vai explicar um pouco para a gente sobre os cuidados na hora da instalação do GNV. Existem diversas preocupações que o usuário do GNV precisa ter. A principal delas, e a inicial, é sempre escolher uma convertedora registrada pelo Inmetro. Isso é muito fácil de ficar, é só você ir no próprio site do Inmetro e fazer a consulta por estado. E a segunda dela é fazer a sua regularização através de um organismo de inspeção, como o IBRAIDV, e manter a sua inspeção anual obrigatória em dia. Wagner, a gente viu no Brasil alguns casos de GNV que explodiram, umas fatalidades, infelizmente. Por que isso acontece? O que pode ser feito para evitar? Os acidentes têm ocorrido de forma recorrente. Nesse momento, eles estão concentrados no estado do Rio de Janeiro, até porque lá é a maior frota de GNV do Brasil. Mas 100% da ocorrência desses acidentes são em decorrência de veículos clandestinos ou veículos irregulares. Um dado alarmante é que cerca de metade dos veículos com GNV aqui em Pernambuco estão rodando de forma irregular. A gente estima que o volume total de veículos a GNV no estado de Pernambuco é em torno de 130 mil, dos quais 100 mil veículos possuem a informação do GNV no seu documento. A gente tem aproximadamente 30 mil veículos clandestinos, que são aqueles que não possuem nenhum tipo de informação a respeito do estado de segurança que se encontra. E desses 100 mil que foram regularizados em algum momento, em torno de 50% desses veículos estão com a sua inspeção anual obrigatória em dia. Os outros 50% são aproximadamente 50 mil veículos estão com a sua inspeção anual obrigatória atrasada. Qual é a preocupação? O que isso pode trazer de prejuízos para as pessoas? Eu acho que o principal problema causado por isso é que apesar de termos um percentual de usuários que tem a preocupação com a sua própria segurança, segurança da sua própria família e a segurança na vida de terceiros, existe ainda um percentual significativo de pessoas que são completamente negligentes nesse fator. Infelizmente o estado de Pernambuco não tem prezado pela segurança e pela vida dos usuários em geral, que são aqueles cidadãos que realmente têm consciência da importância de manter o seu sistema seguro. Então esses outros usuários que são os que andam de forma clandestina e irregulares, eles expõem ao risco esse outro grupo. E aí é papel do estado fazer essa fiscalização, o que não tem feito. Na hora de abastecer, quais são os cuidados que esse motorista, esse condutor deve ter na hora do abastecimento? A primeira preocupação é sempre se posicionar fora do perímetro de abastecimento, nunca se posicionar na parte traseira do veículo e só permitir o início do processo de abastecimento depois que o porta-mala estiver aberto. Então, você se posicionando dessa forma, dificilmente você vai se envolver em um acidente. E aí